Você descobriu o sexo lá dentro? Descobri e o sexo dentro da FEBEM funcionava como status. O sexo funcionava como moeda de troca. Muitas vezes elas vinham de forma violenta, outras vezes como barganha. Eu tive sorte de não sofrer serviços sexuais mais intensos dentro da unidade, porque eu tinha um diferencial. Eu sabia usar minha sexualidade como moeda de troca. Então, para eu não ser fodido lá dentro, eu escrevia cartas para as famílias dos internos de lá. Então isso me garantia um certo poder lá dentro. Devolvido à mãe aos 16 anos de idade, como foi essa retomada? Foi muito difícil. Quando nos abriram os portões da FEBEM, eu e meus irmãos tínhamos toda essa liberdade para ser abraçada. Eu me retraí. Me enclausurei dentro de mim mesmo. O meu irmão foi conhecer essa maravilha chamada liberdade. E os caminhos que o levaram para essa liberdade foi trocar tiros com a polícia. E aí ele foi assassinado dois anos depois da desinternação dele. E eu não. Fiquei preso. Entrei num processo depressivo intenso num apartamento da Coab, em Sapopemba. Como foi o salto para o teatro? Foi por meio de uma oficina, numa escola pública da Vila Matilde, Escola José Talarico, onde tinha lá o professor Tadeu, um professor de história maravilhoso, que me mostrou esses grandes filósofos que nos fazem abrir a cabeça e compreender em que contexto social a gente está inserido. E ele me convidou para participar de um grupo de teatro. Na verdade, era um grupo de discussão que estava se iniciando numa escola de magistério. E eu falei para ele que não ia fazer porra nenhuma, que eu não acreditava em teatro, que teatro era bobagem, a gente se fodendo na periferia. Eu vou assistir uma peça de teatro que não quer me dizer nada. Gente de teatro cheio de viados. Não, não foi nem essa a questão. E aí, o que aconteceu? Para ele me convencer, ele disse, olha, lá é uma escola de magistério, só tem meninas. E eu, aos 17 para 18 anos, não tinha comido mulher ainda. Comido mulher, não tinha. Eu entendi, eu entendi. E aí era a oportunidade de eu quebrar o cabaço lá. Então, vamos lá para essa escola de magistério. Duvido que no meio de 40 meninas não vai ter uma doida que vai querer dar para mim. Teve? Não, não teve. Não teve. Não teve uma, teve dez. Não, não teve nenhuma. E aí, o que aconteceu? Logo no primeiro encontro, me falaram de um tal de Bertolt Brecht e seu teatro dialético. Falei, caralho, o que é isso? Belo início. Depois de Bertolt Brecht, me levaram para a sede do Teatro Popular União em Olho Vivo. E nas falas do Idibal Piveta, fiquei mais assustado ainda. Depois me falaram do Grotovski e o seu teatro pobre, que eu poderia... Do Stanislavski também falaram. Eu não gosto de Stanislavski. Isso é outra coisa. Sim. Me falaram, mas eu não me identifiquei. Eu entendo que o Stanislavski para o teatro... E o Brecht tem um artigo dizendo o que se pode aproveitar do teatro de Stanislavski. Tem, é verdade. Olha aqui. Guerreiros urbanos. A difícil sobrevivência na FEBEM e no mundo das drogas e da violência. Estreou e ninguém apareceu para ver. Você estava preparado para isso? Estava preparado. Eu costumo dizer que eu sempre faço planejamento para dar errado. Por que isso? Porque se der errado, já atingiu o meu objetivo. O que vier além disso é porque eu estou conseguindo uma resposta. Então eu não me frustro com o fracasso. Você sabe que eu tenho 58 anos de teatro. Eu já fiz espetáculos, assim, para um teatro de 1.800 lugares. E no dia seguinte, para um teatro, eu tinha duas pessoas se beijando, que nem ouviam o que eu falava, sabe, ficaram beijando o tempo todo. Então, teatro é uma maravilha. Tem um infinito de caminhos. O que pega no teatro, e eu passo isso para as crianças e os adolescentes dos projetos, o que pega, a grande pegada do teatro é o processo. O processo é libertador. A apresentação é um mero acaso. Encenações na Cracolândia. Fale sobre isso. Na verdade, o que aconteceu foi um convite do senador Eduardo Suplicy, quando presenteei ele com o primeiro livro, ele me convidou para falar para os alunos da Fundação Getúlio Vargas. E ele me disse que tinha uma grande agonia essa questão da Cracolândia, dos zumbis da Cracolândia, se eu topava fazer com ele uma intervenção lá. Nós até fomos duas vezes na Cracolândia, dialogamos com as pessoas que ali estavam. Então, nós fomos lá. E nós tentamos fazer uma leitura dramática de um dos textos meus, que fala da questão da liberdade. E nós tentamos fazer isso, mas nós não conseguimos. Cracolândia é estágio terminal, é problema de saúde pública, é uma outra esfera. O que nós temos que fazer de combate, de enfrentamento ao Crac e agora o Oxi, que é o excremento do Crac, é outro tipo de política pública. A gente tem que ir lá na causa. E é o trabalho que eu tenho feito na cidade de Caconde e em Guaianazes. Nós temos que pegar a criançada, nós temos que pegar os adolescentes e mostrar para eles da importância deles se sentirem pertencentes à sua própria comunidade. Você sonha em conseguir algo mais com o teatro, além dessa sua hipopéia de sobrevivência terceiro-mundista? O que eu sonho com o teatro é que ele continue sendo essa ferramenta maravilhosa de libertação. E quando eu vejo lá as crianças de Caconde ou os adolescentes de Guaianazes se apoderando do seu próprio conhecimento e podendo fazer suas escolhas críticas... Você promete para mim que você não vai fazer do teatro que salvou a sua vida, sempre que tiver as pessoas perto, você não vai fazer terapia de grupo, fazer... Teatro é outra coisa, né? Sim, é outra esfera. A pessoa que entra lá sai pior? Por quê? Porque eu tenho amigos que já foram presos e tal e não saiu dessa, só piorou. Entendeu? Eu acho que devia melhorar um pouco mais, né? Dar mais psicológico nas pessoas, né? Não só colocar em uma cadeia e deixar lá, eu esqueci. Vou poder dormir sem me preocupar com mais nada.